É, meus amigos, passado o crossover Elseworlds, que pra mim foi o melhor crossover de todos, não só pelo que aconteceu nesses três episódios, a gente foi contar em ação, contar um monte de coisa e tal, o Crise das Terras de Jesus foi o melhor. Porém, mano, a brecha que ele deixou aí pro próximo ano, a expectativa, a ansiedade, eles vão adaptar a Crise das Infinitas Terras, véi. Mas enfim, passado isso, ainda temos assuntos pendentes sobre The Flash pra falar, não é mesmo? Ô, a Nora acha que a gente esqueceu, que ela tá traindo o Flash com o Flash Reverse, que ela viaja pro futuro lá, que ela conversa de me esquecer ou não? Pela promo, o próximo episódio, o episódio 10, vai trazer revelações fortes, cara. E hoje, a gente vai falar sobre tudo que vai acontecer nesse episódio, beleza? Então vamos lá. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala, e esse episódio 10 de The Flash vai estrear no dia 15 de janeiro do ano que vem. Não vai ser semana que vem, que triste, né? E o trailer desse episódio, que se chamará Spin Out, retrata ali um trecho da conversa que o Town e a Nora iniciaram ali no final do episódio. Que a Nora chega lá e fala, ó, a gente precisa conversar. É, Nora, com certeza temos que conversar. E mano, ó, não esquece de deixar o like aqui no vídeo pra quando sair mais notícias sobre The Flash e sobre qualquer outro assunto aí nesse meio, você não perder, beleza? Deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo direitinho pra você sempre ser notificado. Eita, bati aqui no microfone. Mas beleza, vamos continuar. E aí nessa conversa, né, o Town pergunta pra Nora, ó, eu já não dei pra você tudo o que você queria? Uma chance de voltar pra conhecer seu pai, a chance de correr como o Flash, olha só o que isso revela pra gente. Revela que foi o Town que contou pra Nora que ela tinha poderes, olha, foi ele que causou a discórdia entre ela e a Iris. Se esse foi o motivo da Nora brigar com a Iris, logo foi ele que fez com que aquela relação se fragilizasse pra ele poder manipular a Nora. Ela não descobriu sozinha, foi ele que contou. E aí ele tá manipulando ela, olha só, tá vendo, cara? Que esse Town é um bosta. Mas é o melhor vilão mesmo assim. E depois ele diz, isso faz parte do seu legado. Mais uma família destruída. E ele arrotou. Não, mentira, ele arrotou. Fugiu agora, meu Deus. E aí como ela é filha do Barry, cara, eu acredito que ele esteja falando do legado do Flash, entendeu? Que é destruir famílias. Por exemplo, a família do próprio Barry quando era criança foi destruída, né? A família do Cicada? Destruída. A família que o Rony ia formar com a Caitlyn? Destruída. A família que a Iris podia formar com o Ed? Destruída. Mas enfim, cara, essa parte do legado aí tem muitas interpretações pra gente ver. E agora, cara, falando das imagens do trailer, né? Que ali vão ilustrando o que o Town tá falando e tal. A gente vê muita coisa. Primeiro, a gente vê ali uma versão da Nora criança, né? Rodeada de produtos do Flash ali. Provavelmente ela tá no Museu do Flash. E aí o time Flash faz uma turzinha pra lá. E aí no final vende produtos. É, o time Flash precisa capitalizar também. Você acha que é fácil assim? O Flash morreu. De onde eles vão perceber que o Flash não dá dinheiro, né? Mas enfim, eles estão certos. Esse é o jogo do capitalismo. Eles têm uma marca que pode render dinheiro pra eles. Por que não fazer render? Por que não vender produtos? As pessoas ficam felizes que compram e eles ficam felizes com a grana. Tá certinho o time Flash. Mas enfim, juntando essas peças, mostra que a Iris e o Barry vão fazer uma visita ao futuro. Porque a gente tem aqui o Barry, né? Naquele mesmo espaço que a Nora tava brincando e tal. Ali ó, no fundo a gente vê os produtinhos do Flash. Vermelho ali, os baldes, copos, camisetas, enfim. E a gente vê em desfoque aqui na frente a testa da Iris, né? Olha lá. É a Iris aí. E aí, a gente tem esse outro take da Iris no futuro. A gente sabe que ela tá no futuro porque tem ali o round de vilões do Museu do Flash. E poderia ser a Iris do futuro. Mas por que não é? Porque ela tá com o Barry do presente lá. Não tem como ser um Barry do futuro também porque o Barry desapareceu naquele tempo. Então, né? Juntando tudo isso, mostra que os dois vão para o futuro. Porém, eu acredito que não será uma viagem de fato. E sim que o Cisco vai vibrar eles pro futuro. Porque se a gente notar nessa imagem aqui da Iris do futuro, ele já tá com a coloração diferente, né? Igual quando o Cisco vibra. Não tá, tipo, real, normal mesmo. E eles tão ali observando a Nora e tal. A Nora veria eles lá, né? Se, tipo, eles estivessem lá mesmo. Mas não, eles tão só ali na vibração do Cisco e tal. Como no final da Proma a gente vê eles enfrentando o Cicada, né? Tem até a Nora caída ali no chão e tal. O Barry se jogando com o Ralph também. O tristeza vai apanhar do Cicada de novo. Pode ser que eles vão pra lá pra tentar descobrir alguma coisa sobre o Cicada. No museu, né? Ou sei lá, algum vilão que... Enfim, tentar achar um jeito de deter esse cara. E aí, por acaso, eles vão encontrar a Nora ali escondidinha no museu do Flash. Lendo a história do Flash. Brincando com a boneca do Flash e tal. E talvez isso já sendo uma luz amarela ali no alerta dele sobre a Nora, né? Tipo, ó, é muito louca, velho. Ela cresceu vendo o Flash ali. Eles conheçam melhor a filha e tal. Enfim, vai ser por acaso, mas vai servir pra alguma coisa. E aí, cara, a cena desse trailer que mais chamou a atenção da gente foi a Nora prendendo o Barry na cela de Metal Manos, né? Por que que isso pode acontecer? Porque o Barry ainda não tá preparado pra enfrentar o Cicada. Mas ele vai querer enfrentar mesmo assim. E a Nora, com medo de que ele morra, prenda ele na cela. Não vai ser tipo por acaso, ó, ela vai revelar que ela tá com o plano maléfico contra o Flash e reverso. E ele vai prender o Barry e tal. Não vai ser isso. Eles colocaram na prova mais pra chamar a nossa atenção. Porque a gente já ficou desconfiado com o que aconteceu no final do episódio 8 lá, né? Então, eu já pensei, caramba, ela já tá com o Flash e reverso, já vai prender o Flash, vai tomar os tarefos e vai dominar o mundo. Mas não, ainda não é isso. Pode ser que ela faça depois, mas não vai ser agora. Vai ser algo parecido com o que fizeram com o Barry no final da segunda temporada. Quando ele queria ir lá correr com o Zoom de qualquer jeito e tal. E o Wells prender ele na cela falando, não, não vai. Sossega o facho aí, velho. Ou, se não for uma vibração do Cisco, né? Porque tem a possibilidade também deles terem viajado pro futuro de fato. Na hora, siga eles e prenda eles. Não, mano, mas aí ela já é revelar que ela tá errada, tá ligado? E tá muito cedo pra isso aí. Tem que ser ela pra volta do episódio 15, entendeu? Pra facada doer mais. O Barry ainda tem que criar mais laços com ela e tal. Pra ele poder sofrer mais, vai ficar mais divertido, né? A gente gosta de ver ele sofrer. É legal. Nossa, cara, que horrível. Mas é verdade, a vida é assim. Não, você não acha engraçado, velho? Na verdade, eu fico triste, velho. É que nem aquela cena aqui do final da primeira temporada. Que ele viu a mãe dele morrendo. Nossa, velho, ele foi pesado. Nossa, ocorreu um sorétero aqui pelos olhos. Foi sofrido. Mas é isso aí, cara. Chegamos ao final do vídeo. Esse episódio ainda não tem uma sinopse. Quando tiver, eu vou trazer aqui pra vocês também. Pode ficar sossegado. Informações, fotos de bastidores. Então, por isso que é muito importante você deixar o like nos vídeos. Comentar. E tá bem ativo aqui no canal. Se inscrever pra você sempre saber quando sair vídeo novo, beleza? E manda pros seus amigos também que gostam de The Flash. Pra saber aí qual vai ser a continuidade daquilo que aconteceu no episódio 8, né? Manda aí pro pessoal nos grupos de WhatsApp de The Flash. Pros seus amigos ali no privado que gostam também. No Facebook e nos seus grupos de Flash lá do Face também. Manda pra todo mundo, beleza? E é isso, cara. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.